E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês Dungeon Night, um game onde a gente tem uma dungeon e tem alguns personagens, que é esse guerreiro aqui, este mago e esse assassino aqui, que dois eu ainda não destranquei, né? Vamos aqui com o nosso guerreiro, que primeiro para a segunda dungeon. E como vocês podem ver, eu tenho até um item aqui que agora aumenta minha chance de crítico, deixa eu tretar aqui. Na verdade é bom eu olhar tudo primeiro, pra ver se eu não acho nada que melhora meu ataque, né? Vamos ver se eu não vou achar nada. É, não achei. Vamos matar esse daqui, pela localização dele, pra eu poder olhar mais áreas, né? O que o cara vai me oferecer aqui? Ele me... Ele precisa de oito... Não, não vou, porque eu acho que essa daqui é a moeda paga do game e eu já vou descer aqui, porque é muito inimigo lá pra me tretar e eu não achei nenhum buff, né? Esse daqui vai aumentar meus status, aquela bombinha eu vou guardar pra destruir os meus inimigos. Esse daqui é escudo... Opa, esse daqui vai aumentar em três mil ataques. Agora a gente usa bombinha aqui. Aí nós vamos matar nos mais fraquinhos primeiro. Já achamos a chave, vamos usar bomba de novo aqui. Aí a gente pode atacar esse daqui pra matar ele. Aí não tem mais nada ali. E o game é basicamente isso, galera. Você tem que explorar aqui e ir coletando os itens ali, o cara provavelmente vai querer que eu assista um vídeo ou algo do tipo pra me dar algum benefício. Vou explodir isso daqui. Aí eu posso matar esses zumbizinhos a cá. Vamos ver se não tem mais nada por aqui. Se não, não tinha mais nada. Olha o que ele quer. Vou matar no 29 inimigos, eu vou... Se eu matar 29 eu vou ganhar um dinheirinho extra, que é usado pra dar upgrade no personagem, né? O que é sempre legal, ganhar um dinheirinho extra. Enquanto eu tenho oito de ataque, então eu vou atacar esse daqui. Uma corazinha aqui é sempre bem-vinda. Eu vou matar esse daqui porque vai ser o que eu vou conseguir destrancar mais áreas, né? Então agora eu vou matar esse de 12 aqui. Vamos olhar a parte de cima e de baixo. Aí agora eu vou ter que matar esse daqui. E torcer pra ele dropar a chave. Não dropou. Vou matar esse de 11. Não dropou. Esse aqui já é mais fortinho. Vou ter que dar duas porradinhas. Esse daqui dropou a chave. Então já vou ir pra próxima área. Não vou ficar perdendo tempo ali apoiando os bichos, não. Tomei dano da armadilha de veneno, que não é nada legal. Nossa, não vai vir item, não. Eu quero coisas que aumentem meu ataque. Agora eu tenho uma armadura a mais aqui. A bomba não afetou ninguém ali dos inimigos, porque eu tava muito longe. Tá esse daqui. Os inimigos estão dando muito ataque. Quatro de ataque é muita coisa pra esses inimigos. O que você vai fazer? Mais uma quest aqui de matar inimigos. Vai ter aqui... Gemas. Ah, vou matar o mais fraco aqui primeiro. Bem que dá na mesma, né? Eu tive que dar dois ataques neles. Eu não vou pegar essa missão, não. Esse aqui eu vou dar dois ataques pra matar ele aqui pra eu destrancar todas essas áreas aqui. Isso, ganha ataque. Ganhar ataque é sempre bom, porque eu mato os inimigos mais facilmente. Bem que aqui não vai virar muita coisa, né? Vou precisar dar dois ataques neles de qualquer jeito. Opa. Meu item critou, que já me ajuda. Achei a área. A gente já vai pra próxima. Nossa, que azar. Aí a espadinha pra aumentar o ataque. As camisas aqui, esses pedaços de roupa que eu encontro é pra dar upgrade no personagem. Ai, meu Deus. Também é um ataque crítico do bicho. Quase morrendo. A próxima área aqui... Acho que eu não vou conseguir completar essa área aqui. Tomando muito dano dos bichos. Eu deveria ter feito novamente a primeira dungeon pra ganhar um dinheirinho a mais. Provavelmente agora eu morro. Não morri ainda, tô com um pouquinho de sorte. Agora eu morro. É como eu imaginei. Agora a gente volta pra nossa casa. Posso evoluir o meu item aqui. Tenho 17% de dar o dobro de dano nos inimigos, né? Tem a loja aqui também, onde a gente pode comprar as coisinhas, ó. Que a gente usa pra, por exemplo, pra melhorar essa minha espada. Que dá um de dano. Eu preciso de três delas. Mas eu não encontrei três delas ainda. E aqui são as nossas missões, né? Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreveu e valeu a deixar seu curto. Se gostei, se inscreveu se você ainda não for inscrito. Como sempre, tá deixando o link na descrição pra quem quiser baixar e conferir esse game. Então é isso aí, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.